Eu não sei, o melhor amigo que nós temos que estar congério Eu sei que é uma roda de samba do palco Vai ficar mortado, vai zumbá, vai transportar E arredor do seu lugar Vai crescendo, vai cantar, vai ser Não! Eu vim de lá 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 Amém! Vou dizer, sempre fui outro direto, mas não fui resistir. Foi numa roda de samba, cujo tempo é as bambas, a gente está aí. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que voltar. Falcadinho, não se sabe que eu nasci no samba e não posso parar. Vou não me chamar, vou não me chamar. Só se escutar, só se escutar, só se escutar. É o 29, é o 29, é o 29. É começar, já. Só se escutar, a vida é boa. Puta que fome. Acabou pra caramba isso. Acreditar, acreditar, eu não vou começar a amar. A vida é boa. A vida é boa. É, se você simplesmente não vive o meu. E você é simplesmente não vive o que vive o meu. E você é simplesmente não vive o que vive o meu. Agora eu vou adiante. Então eu vou falar, não vai jogar, não. Falando com nossos médicos, nossos ídolos. A vida é boa. Música 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 Música